Como eu te disse, nós temos, importante também é o Ceará. Então, a gente vai analisar, vai ver a série, os cartões, o que é que pode ser, hoje eu não me lembro quem levou o cartão. Ninguém levou, então está todo mundo pronto. Ver como é que nós vamos fazer. Se vamos levar uma equipe um pouco diferente, ou vamos levar quem está mais cansado dos jogos e cansado de uma série de detalhes aí, mental e coisa e tal, a gente vai ver isso aí. Nós tínhamos planejado uma coisa, se ganhássemos. Não ganhamos, a gente ainda tem que pensar se vamos continuar com aquele objetivo ou vamos fazer alguma pequena mudança de rota. Ainda em cima até dessa questão, Felipão, o próprio comando, o senhor imaginaria ir para lá comandar ou quem sabe deixar os auxiliares comandarem e permanecer aqui para poder trabalhar com esse time para o jogo do Palmeiras? Tem duas respostas. Se eu não for, eu não estou dando valor a quem vai. Se eu ficar, se eu ficar preparando o time, é porque eu fiquei preparando o time. Se correr o bicho pega, se não correr o bicho pega também. Então, a gente vai estudar e vai ver o que vai fazer. Se a gente for, deixou aqui os cinco ou seis jogadores que tiveram trabalho com A ou com B. Se não for, aqueles que forem também sentem um pouco da dúvida. Será que vale a pena? Então, há uma série de detalhes que a gente tem que analisar. Se ganhássemos, a gente tinha uma situação definida. Não ganhamos. Então, nós temos que pensar nessa situação com muito cuidado para não ter um problema no futuro.